Em Timóteo, um adolescente de 17 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, dentro de uma encomenda, sete garrafas com skunk, é a tal da super maconha, chamada assim, né? Aí, foi encontrada aí, a super maconha foi encontrada dentro das garrafas. Ué, eu, hein? A Gisele Ferreira tem os detalhes aí. Ué, Gisele, que encomenda é essa? Como é que isso chegou aí, hein? Olha, Nico, essa encomenda aí, essa super maconha, chegou pelos correios em um endereço no bairro Ana Rita, em Timóteo. A polícia militar recebeu denúncias de que chegaria a encomenda, né? De que uma pessoa estaria recebendo drogas ali, passou a monitorar este endereço e flagrou o momento que essa encomenda chegou neste local. E que seria, e viu que foi um adolescente que recebeu uma caixa dos correios. Assim que ele recebeu esta encomenda, né? Este adolescente ali foi abordado em flagrante e foi ele mesmo quem abriu a caixa e quando foi aberta a polícia viu ali dois quilos de maconha. Agora, o que ele disse para a polícia é que ele recebeu esta encomenda para uma outra pessoa e que ele receberia o valor de 250 reais para que ele pudesse receber esta encomenda para entregar para este outro homem que iria buscar mais tarde, iria buscar a super maconha mais tarde. E olha só, Nico, para tentar disfarçar ali a vistoria pelos correios, esta droga estava enrolada em um papel especial ali para que pudesse disfarçar na hora de poder passar e essa droga não ser pega, né? As porções estavam enroladas em plástico filme e também papel carbono e possivelmente para dificultar. Agora, Nico, a pessoa que receberia esta encomenda, a pessoa que foi indicada pelo adolescente não foi encontrado e o adolescente foi apreendido, levado para a delegacia de polícia civil junto com essa droga. Volto com você. É... O que é isso? O copo presente. Presente? Olha a imagem do outro copo aí, diretor. Tem um trem dentro dele lá, não tem não? Um trem esquisito lá? Eu não estou aceitando o copo. Olha lá. Um trem esverdeado lá, ó. É... Esse trem chegou foi para você, porque você já abriu a encomenda. É... Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, não. Isso é capim. Ah... Aí é diferente. Ó, até boldo. É... É... Se fosse boldo... Ah, me deu até uma florzinha aqui, ó. Se fosse boldo, uma florzinha, né? Capim cidreira, né? É... Estava resolvido o problema, mas lá não é só isso, né? Toma aqui, meu filho. Eu não mexo com nada de estranho aí. É... Capim cidreira ainda dá para tomar, né? Olha esses trinques apareceu. Olha lá. Super maconha. Leve isso aqui para mim. Entregue não sei aonde. Gente, para de cair nesses trens. Toda encomenda. Pode mandar olhar. Ah, entrega isso aqui para mim lá em Belo Horizonte. Falei, tem como você abrir aí? Ah, mas custei embalar. Pois é, você tinha que ter embalado na minha frente. Porque não é que a polícia para. Ela pergunta, o que é que tem nessa caixa? Você fala, seu amigo meu que mandou entregar. Qual? Que história é essa? Amigo meu mandou entregar. Oxi.